...é líder dos inocentes. Dá pra traçar um paralelo, né, entre o começo dos inocentes e o começo da plebe, né? Bem, no nosso caso posso falar pela plebe, né? A gente começou em Brasília, né? Numa cidade que tinha poucos anos a mais do que a gente. Isso é muito estranho, né? Você cresce numa cidade, né? Você tem 14, 13 anos, a cidade tem 18, 19, né? Mas essa era a nossa realidade, né? Os filmes demoravam meses por chegar, a cultura local era inexistente, Brasília era isolado fisicamente e culturalmente do Brasil. E não pense que esta história é recente. Antes mesmo de tocarem juntos, já dividiam palcos e outras cenas por aí. Tanto que viraram personagens de documentários. Participou de alguns festivais, né? O do Indy Festival, que aconteceu em Belo Horizonte, em São Paulo e tal. Tá indo pros festivais na Europa agora, tal. E é um documentário próprio pra mostrar esse momento que a gente tá comemorando esses 30 anos, né? A junção dá resultado. Um DVD gravado em Brasília neste ano deu ao grupo uma indicação ao Grammy Latino como melhor banda de rock brasileiro. Uau, que legal isso, né? Assim, é inusitado porque, eu não sei, você acha que tem tanta, tanto jabá, tanta maquinaria por trás disso, mas eu posso segurar que não tinha nada por trás disso. Sério, isso é um papo. O papo segue em outra hora, mas antes, um recado. Nós somos a Pleb Hood e dia 29, neste sábado. Nós estaremos em Santo André lançando nosso novo DVD, por isso, compareça, amiguinho. Santo André SP, viu? E ainda tem mais na Leitura Dinâmica, tem inquietante sonoridade rápida.